Olá pessoal, obrigado por estarem conectados mais uma vez aqui com a gente. Eu sou Denise da Culture Rocks e hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um bate-papo, uma entrevista com o Joseph Tepperman, que é sócio-fundador da Unity, uma consultoria focada em executive search, entre outras coisas que ele vai contar para a gente. Joseph, muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite e dedicar um pouco do seu tempo para compartilhar comigo e com todo mundo que está assistindo um pouco da sua história, da sua carreira e um assunto que eu vou confessar é super atual, mas intrigante, eu acho que o pessoal vai gostar de assistir. E para começar, me conta um pouco sobre você, sobre a sua carreira e suas experiências. Legal, obrigado Denise pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Descobri minha vocação em 2005, na verdade acho que desde a adolescência eu já fazia isso, de me interessar por pessoas, cuidar da agenda telefônica, ter certeza que eu tinha o contato de todo mundo, na adolescência ainda não existia e-mail, então eram os telefones que eu tinha. E eu vejo isso até hoje, tem muita gente que eu reencontro, que talvez eu não falei desde a adolescência e que eu tenho o telefone da casa dos pais da pessoa, é bem interessante. Nossa, super interessante. Aquela agenda Acácio de 16KB, ela disse que foi para a de 32 e foi para o Palmitop, e aí foi para o BlackBerry e hoje está no smartphone. Sem dúvida, e isso fez, isso mostra que desde cedo o interesse por pessoas, como que você começou a sua carreira? Interesse por pessoas e por negócios também, a questão do empreendedorismo estava latente desde a faculdade, da adolescência da faculdade, comecei minha carreira na EDS, que é uma multinacional americana, que foi comprada pela HP depois de alguns anos de eu ter saído, na área de finanças, depois disso eu fui analista de crédito para a América Latina, na Intel, depois disso eu fui trainee do CIT, que é lá um ano e pouco, e aí eu fui pedir demissão do CIT para empreender, pedir demissão do CIT, fui fazer junto com três amigos um evento que foi enorme, chamado Carnay Tu, a gente contratou chiclete com bananas, a diária. Bandar, foi babado novo, o maior evento que a gente tinha feito individualmente, tinha sido aniversário, cada um dos sócios para 50, 60 pessoas, mas não sabendo que era impossível, a gente foi lá e conseguiu colocar de pé um evento enorme para 40 mil pessoas, chamado Carnay Tu. Isso aconteceu em 2003, 2004, e aí em 2005, com o desejo de voltar para o mercado, e nesse momento eu não sabia se eu voltava a empreender, se eu ia estudar, eu gosto muito de estudar, se eu ia fazer o MBA, o que eu ia fazer. Conversei com um amigo do Citibank, que me falou que apresentaria para alguém que trabalhava numa empresa multinacional, listada na Bolsa, e que era uma empresa de busca de executivos, para eu ir bater um papo. Na entrevista, me perguntaram se eu não gostaria de trabalhar lá, a minha primeira reação foi de estranhar, porque eu não era de RH, eu era alguém de negócios, empreendedor, que conhecia muito de finanças, mas depois de algumas conversas com a turma dessa empresa, eu achei que fazia sentido testar, porque, como eu te disse, eu já era muito interessado por pessoas, eu já gostava de ouvir as histórias das pessoas, entender as carreiras que elas estavam buscando. Estou falando contigo e lembrando, na época da Intel eu estava em crédito, mas a Controllers, o CFO da Intel no Brasil, falavam que não entendiam como eu conseguia me dar tão bem com o cliente, sendo que crédito tem sempre uma tensão. Tem sempre uma tensão. Com o cliente, com vendas, etc. Como é que você se dá tão bem com o cliente, como é que você está tão bem com vendas? É uma coisa meio diferente para eles naquele momento. Então, obrigado pela pergunta, porque você está me fazendo pensar. Exato. Nas coisas de lá em frente. E essa é uma competência que, com certeza, destaca quem trabalha com pessoas. E que eu acho que a gente pode melhorar, mas tem para mim que ela é um pouco nata, como você mesmo aí está dando vários exemplos de que isso é verdade. E como que surgiu, depois disso, esse projeto, enfim, a empresa de vocês, que é a INIT? O que vocês fazem lá? Olhando agora em retrospectivo, o que eu percebo é que de 2005 até 2014, eu estava me preparando para colocar meu sonho de pé. que era ter uma boutique completamente focada no cliente. Que parece óbvio, mas todo ano sai o resultado da Amazon com a carta original do Jeff Bezos, da primeiro resultado que foi colocado, em que ele coloca que o foco é no cliente. Então, esses nove anos, 2005 até 2014, agora olhando para trás, foi uma preparação em que eu aprendi como fazer bem o negócio, mas com esse, me perguntaram qual que é o secret sauce da INIT, eu falei, bom, tem 10 ou 15 coisas, talvez, que a gente faz diferente do mercado, e acho que o principal delas é esse desejo de se, acho que a palavra é tesão pelo cliente, em fazer o certo para o cliente. E tem os dois clientes, né? O cliente para qual você está fornecendo, o candidato e para o próprio candidato, imagina. O candidato que não é um cliente que contrata a INIT, né? A gente não faz outplacement, mas ele é alguém que precisa confiar e entender que a gente está apresentando um projeto interessante, e mais interessante do que o projeto que ele tem hoje, do que a empresa que ele está hoje, ele ou ela está hoje, que vai ser no futuro. Então, a gente tem que entender muito de gente e tem que entender muito de negócio também, não adianta só entender de um ou de outro, senão não conecta. E como a gente faz posição, o foco da INIT é posição de top management, principalmente CEOs, diretores e conselheiros, se a gente não entendesse muito de negócio, o nosso negócio não existiria. E nesse caminho todo, a gente vê que você se transformou, mas o mundo também se transformou, né? E quando a gente fala em mundo em transformação, vem transformação digital, principalmente quando a gente fala em RH, tem muitos talks no evento falando sobre isso. O que é esse mundo em transformação? E o que você, com a sua experiência em pessoas, em carreira, o que isso vai impactar na carreira das pessoas? Já vem impactando e o que a gente espera para o futuro? Eu tenho estudado muito o futuro do trabalho, é um dos temas que me fascina, né? Um ano e meio, dois anos atrás, fui para o primeiro Global Summit da Singularity University, voltei super inspirado, assim, tal do moonshot que falam lá, né? De mirar na lua, de querer fazer as coisas dez vezes melhor. E de lá para cá, vim aprofundando o estudo, isso deu origem até a uma palestra, primeiro na Semana da Administração da FAP, onde eu sou conselheiro consultivo do curso de administração, e aí comecei a ser chamado para palestras em outros lugares, e cada vez que eu vou falar sobre isso, eu estudo ainda mais. E quando a gente fala do futuro do trabalho, as pessoas têm muito medo. E o motivo disso é que por razões evolutivas, a gente tem dentro do nosso cérebro um troço chamado amígdala cerebral, que ela é responsável por a gente sentir medo, é por proteção, o tal do cérebro reptílico, o fight or flight, né, que fala em inglês, aquela adrenalina que a gente tem para fugir ou lotar. Quando a gente fala que as máquinas vão substituir a gente, dá medo de todo mundo ficar sem emprego. Tem um estudo que diz que os nossos netos, ou os nossos filhos, vão viver numa sociedade de muito ócio, de muito lazer, em que talvez com 4, 5 horas por semana, o trabalho já esteja feito, e o resto as máquinas vão fazer. Quer tentar adivinhar de quando que é estudo? Não faço ideia, 20 anos atrás? Em 1930. Uau! John Maynard Keynes. Era um visionário, porque estamos um pouco longe disso. Ele era um visionário ao contrário, faz 85 anos que ele falou sobre isso, e eu até sonho com que esse dia chegue, que a gente tenha bastante lazer. Eu duvido que você esteja trabalhando menos do que 10 horas por dia. Exato. Tem pouca gente trabalhando menos do que 10 horas por dia. E aí, estudando o futuro do trabalho, no ano passado, agora no ano retrasado, um ano e pouco atrás, no final de 17, não, faz seis meses, eu fui para a Califórnia para estudar o futuro do trabalho com o Gary Bowles, que é o cara, é o chair de futuro do trabalho da Singularity. E aí, fui para um curso específico com ele, a gente se aproximou, até numa conversa para ver se a gente consegue trazê-lo para o Brasil. Ele ficou com vontade de ver. E aprendi um monte de coisa com ele, uma delas é que trabalho é resolver o problema de alguém através de tarefas, usando nossas habilidades. As tarefas, aquilo que a gente já sabe, tem gente que chama de competência técnica, isso pode ser programado numa máquina. Por outro lado, as habilidades, não. Habilidades transferíveis. Tati comentando sobre ter pedido demissão do CIT para ir fazer o Carnaitú. No ano passado, eu resolvi, e a equipe da Inet junto comigo, embalou no sonho, de fazer o primeiro Inet Day. Foi um evento para 400 pessoas. E quando eu estava na semana prévia do evento, a sensação que eu tinha era exatamente a mesma do que quando eu estava em 2003, 14 anos antes. Ou uma semana, não, mas um mês antes, esse mês de chegada do evento. Tinha que escolher o lugar. Tinha que ter estacionamento para todo mundo. As pessoas tinham que se alimentar. O palestrante, ou a banda, tinha que ser muito interessante para que todo mundo fosse. Ou os palestrantes. Essas são muito parecidas, né? E eu fui me dar conta dois, três dias antes do evento, que era uma habilidade transferível que eu tinha adquirido lá atrás para coisas que, em tese, não se conectam. Que um era entretenimento, e o outro era aprofundar conhecimento. Discutir a gente. Conference for Tomorrow. Um evento para discutir amanhã. Foi um evento que, nesse primeiro ano, a gente tomou a decisão de não cobrar. Foi um evento que a gente convidou clientes, presidentes, conselheiros, diretores, vice-presidentes de empresas. Deu um prazer imenso e que mostra que trabalho não necessariamente tem que estar ligado a você cobrar e receber por isso. Então, algo que eu faço também, desde 2012, voluntariamente, me conectei com cidadania através do Instituto de Formação de Líderes. E o que eu aprendi, o quanto isso me alimenta, mentalmente, espiritualmente, é algo que eu faço questão de sempre que eu tenho a chance falar sobre isso, para que as pessoas encontrem formas de exercer-se a cidadania. Porque mudou a minha vida. Eu tenho certeza que todo mundo que dedicar tempo para a cidadania vai ter a própria vida mudada também. Vai desenvolver novas habilidades, vai conhecer gente nova, vai se expor para gente que ela não conhecia. E quando o negócio é feito de verdade, depois de mais ou menos quatro anos e meio que eu estava no IFR, eu passei pelo circuito de formação, fui diretor, hoje sou conselheiro. Depois de mais ou menos quatro anos e meio, pessoas que me viram trabalhando em prol da causa de um país mais próspero, com um ambiente de negócio melhor, começaram a me chamar como headhunter para resolver o problema das empresas deles e trazer os melhores executivos do mercado. Então, as coisas vão se conversando. Vamos se conectando, não tem dúvida, não tem dúvida. E é um... Essa questão de cidadania, ela é transformadora. Você se conhece de uma forma diferente, você se desafia de uma forma diferente. Também faço e acho super importante. Deixa eu te perguntar, o que você faz com cidadania? Eu faço trabalho voluntário, tá? Faço trabalho voluntário no bairro onde eu moro, enfim, já fazia na época da faculdade, faço hoje e ajudo em educação, enfim, em algumas ações de voluntário. Você recomenda também? Ah, fortemente, acho que todo mundo tem que fazer. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Você falou sobre medo do futuro, né? As pessoas, e a gente que trabalha aqui em startup, não sei como que é isso no dia a dia de vocês, trabalha com um público muito jovem, né? E é um público que muito mais cedo do que eu, pessoalmente, mostra um medo do futuro e uma incerteza e querem rapidamente chegar em algumas posições, enfim, como que você vê isso e como que as pessoas podem lidar com esse medo e com essa incerteza conectada a toda mudança? Mudança gera incerteza, né? A gente pode ter dois caminhos aí, né? O do medo, o de fugir e o de lutar, como você falou, né? Bom ponto, boa pergunta. Posso falar que tem quatro opções, né? Que as pessoas podem reclamar, podem reagir, podem se preparar ou podem criar o futuro. A primeira está fora de cogitação, a segunda não me parece uma tão boa opção, a terceira é boa, se preparar. Agora, a quarta de criar o futuro é a que dá mais trabalho, tem mais risco, mas é a mais divertida e é a que dá mais certo. Então, pessoas como você que fazem trabalho voluntário, hoje é o dia de você conversar comigo, não é o contrário. Não, mas é como a gente falou nisso, é natural, é natural de você se interessar por pessoas. então eu tenho certeza que você fazendo um trabalho voluntário ganhou habilidades transferíveis, conheceu pessoas que depois de muitos anos se conectaram com algo talvez da própria Culture Rocks. Então, a melhor forma de se preparar na minha visão é fazer o que eu tenho chamado de portfólio antifrágil, preparar uma carreira antifrágil. eu fui, o Nassim Taleb escreveu O Cisne Negro, agora, mais recentemente, ele escreveu O Antifrágil, e eu não sei o nome do título do livro novo, Skin in the Game, sério, como que traduziram para português, porque o livro saiu há um, dois meses atrás. Eu fui numa palestra dele, que a Empiricus trouxe ele para o Brasil, e eu tenho pensado tanto sobre todas essas opções que todos nós temos para desenvolver tanto a nossa carreira mais formal, mas a partir de agora, usando as plataformas para alugar nossos ativos. Vou te dar um exemplo. Quando eu casei há quatro anos, o apartamento que eu morava antes de mudar para o novo apartamento, o Brasil estava em crise, coloquei a venda, fechou a venda, a pessoa deu para trás. Já quer saber, eu vou testar o Airbnb para alugar. E aí eu fui na loja, fiz o anúncio, tirei foto, a pessoa alugou, falei, agora vou ter que sair correndo para os americanos para comprar lençóis e toalha. Sem dúvida. Fui lá com a minha esposa no final de semana, preparando, eu queria ter experiência na prática, de receber o hóspede, de perguntar por que ele estava preferindo ficar em um apartamento do que em um hotel, porque até então eu não tinha me hospedado em Airbnb. Você nunca tinha usado. Primeiro eu comecei a colocar. O apartamento está quase quatro anos, por enquanto quebrou um copo. E eu prometo que eu não estou exagerando. A pessoa pediu para pagar, a gente não aceitou. Então é completamente um contrassenso. E isso, dois anos depois de eu colocar o apartamento no Airbnb, eu fui lá para a Singularity que eu já te comentei. E lá com a cabeça assim, muito estimulada, eu falei, como que eu uso tudo que eu tenho visto para montar algum negócio que resolva esse medo das pessoas, essa vontade de conversar sobre carreira. Eu falei, vou montar um Uber de coaching e de mentoring. Seis meses depois, estava um projetinho assim para tocar quando desce tempo, se eu achasse alguém que fizesse sentido. Seis meses depois, eu descobri que tem uma pessoa chamada Bruno Negrete que está lançando. A Noe. A Noe. A gente tinha gente em comum, pedi para apresentarem a gente. Eu falei, Bruno, na próxima rodada de Angel Investing, eu quero fazer parte do projeto. Então, hoje eu sou Angel Investor e sou advisor na plataforma da Noe. Então, só dando um exemplo de como algo que pode ser rígido, um consultor, um CEO, fundador de uma empresa de executive search, contrato presidente, ao mesmo tempo começo a fazer palestras e já sou chamado de nove meses para cá para fazer palestras pagas. inclusive muito bem pagas. Que bom! Era algo que não estava nem no meu radar. O que eu queria era estudar e compartilhar conhecimento. A questão do Airbnb que me deu a ideia de montar essa plataforma e por que montar uma para concorrer? Se já tem alguém fazendo, por que não Uniforce? Há três anos fui convidado também para ser investidora de uma empresa chamada W Nutrition, é um produto que se chama Life Mix, são sucos funcionais e chás orgânicos, então eu investi e entrei no conselho, o que me ensina um montão. Eu estou doando muitas horas do meu tempo para o conselho consultivo da W Nutrition, mas me ensina muito sobre como, entre outras coisas, vou dar um exemplo, a gente montou um conselho na Inchim no ano passado, então como que eu me estruturo para apresentar o que eu estou fazendo para os meus conselheiros, porque o que eu cobro dos executivos da Life Mix eu posso, ao mesmo tempo, no dia seguinte aplicar e entregar para os meus conselheiros uma reunião muito melhor preparada. Sem dúvida. Então é a questão de criar um futuro e de ir sem medo. É engraçado que tem várias escolhas que você fez, que poderiam ter ido para o lado do medo, do bloqueio. Mas dá medo. Dá medo, mas aí tem que ver o quanto a adrenalina toma conta. Eu estava com medo de falar para a câmera aqui. É, eu sei, você está vendo, está super bacana, logo a gente vai ter que terminar, enfim, dava para ficar muito tempo aqui. E você falou, e eu acho que é inclusive o título dessa conversa aqui, que é sobre carreira antifrágil, eu comentei hoje de manhã aqui na Culture, as pessoas ficaram super interessadas. O que é carreira antifrágil? Então, do que a gente está falando e como nós todos podemos, entre aspas, blindar a nossa carreira para que ela não seja frágil, diante de tudo isso, eu acho que não só a carreira, mas os nossos ideais, os nossos pensamentos. O que você sugere para que a gente faça isso? Estava vendo, uma das coisas é estudar muito, eu estudo muito. E agora está muito barato. Todo conhecimento do mundo, antes uma Barça era o tesouro da família, acho que você é um pouco mais nova que a gente, a gente tem uma idade muito grande. a gente fez pesquisa na Barça. Tinha a Barça em casa. Era uma delícia. Você não podia, tinha que lavar a mão antes de encostar na Barça, acho que era algo para durar muito. Custava 1.500 dólares, eu fiz uma pesquisa, antes da Barça deixar de ser feita, custava 1.500 dólares. E vendia na porta de casa, era muito... Sim, a gente que vivia disso, do que ele vive agora. Se ele for um bom vendedor, ele está certamente vendendo outras coisas. Então, na questão de estudar muito e de pesquisar, tem muita coisa online. Exemplo, eu não fui convidado para o Fórum Econômico Mundial em Davos, tem que ser senhor de uma empresa acima de sei lá quantos bilhões, etc, etc. Porém, ele foi inteiro transmitido pela internet. E eu estava em um pós-operatório, fiz uma cirurgia na perna de voltar a correr, o que me foi uma sorte, porque dia 24, 25, 26 de janeiro, eu estava em casa, não podia me mexer. Desculpa, eu vi o evento praticamente inteiro. E um dos painéis falando sobre a evolução da consciência com Yuval Harari, do Sapiens, e com mais outras três pessoas muito inteligentes, inclusive eu recomendo para você e para quem está assistindo que procure esse painel. Legal. Ele fala que a inteligência é o que ajuda a gente a tomar as decisões. Isso a gente programa as máquinas para facilitar a nossa vida e ter que tomar menos decisão. Dizem que os CEOs mais bem-sucedidos têm uma roupa no armário, como se fosse o armário da Mônica, do Ceboli. Usa calçadinhos e a camiseta branca. Quanto menos decisão que não seja importante a gente tiver, então é melhor. Isso é inteligência. Pode ir para aí. Agora, a consciência é o que faz com que a gente sinta. E a consciência não pode ser programada em uma máquina. Então, é interessante que esse medo, na minha visão, eu sou otimista em relação ao futuro. que o Val fala nesse painel, um pouco mais para frente, é que a gente não tem que proteger os trabalhos. Tem muito trabalho inútil. Tem trabalho horroroso que as máquinas têm que fazer. Levantar peso. Que bom que tem máquina que pode fazer isso pela gente. Sem dúvida. E como tem gente que ainda trabalha com isso? Já pensou uma vida sem as máquinas que cercam a gente? Seria péssimo. Sem ar-condicionado. A gente brinca e agradece aos inventores, né? Mas sabe que é muito bacana ver você falar sobre estudar, né? E ver, você dar esse exemplo. Se for pensar em quem está assistindo a gente, esse aqui, esse evento é uma super oportunidade de dar o primeiro passo para quem ainda não faz isso, de blindar a sua carreira. Porque a gente está tendo aí mais de 60, 70 conteúdos diferentes e que as pessoas vão poder se atualizar, enfim, ouvir histórias super interessantes que também é se interessar e ver bons exemplos de carreira das pessoas como é o seu é super interessante. Bom, enfim, a gente fala sobre medo, incerteza, sobre futuro e é a máxima, né? O futuro a gente não sabe, não sabe o que vem, mas se você, né, Joseph, tivesse uma certeza, qual seria para o futuro? A única certeza que eu tenho é que provavelmente ou com certeza o futuro vai ser bem diferente do que a gente imagina. Se a gente falasse há 50 anos atrás para os nossos pais ou para os nossos avós que o mundo 50 anos depois seria como ele é hoje, eles duvidariam da gente. Há 200 anos atrás falasse que tem dezenas de milhares de pessoas que estão empregadas num aeroporto, não existia nem o conselho de aeroporto nem de avião. Então, a certeza que eu tenho é que tudo vai ser diferente do que a gente está imaginando. Então, como se preparar para o futuro investindo muito em educação, em aprender e muito em autoconhecimento, porque isso vai dar para a gente, para mim, para você, quem está assistindo a gente, resiliência mental para conseguir se adaptar rapidamente para as mudanças que são cada vez mais rápidas. E com certeza virão, né? É isso. Muito bom. A gente pode ficar aqui por muito tempo falando. Quero te agradecer. Pessoal, o contato do Joseph está no link da palestra dele. Quem tiver interesse em convidá-lo para falar, como ele falou, está sendo super convidado, mas eu tenho certeza que está disponível para bater um papo. Super obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Que bom. Pessoal, até logo. Tchau, tchau. Tchau.